Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Mente Turbinada. Hoje eu tenho um prazer excepcional, galera, de trazer uma pessoa aqui que eu acabei conhecendo por uma amiga em comum e foi uma feliz coincidência, né? O professor Carlos Xavier, ele é mestre em Direito pela UFRP, experiência como professor universitário, advogado público, bacharel em Teologia e juntando os dois canais que ele tem, ele tem 127 mil inscritos, o Direito Sem Juridiquês e o Teodidatas. E Maurício, e por que você está trazendo o professor Carlos aqui? Porque, acima de tudo, o professor Carlos é um autodidata por natureza. E hoje nós vamos destrinchar aqui passo a passo para a gente conseguir entender, para conseguir levar para vocês também como vocês podem se tornar autodidata. Esqueci alguma coisa, professor? Se eu esqueci, você pode completar. Não, tranquilo. Eu diria, já fazendo referência ao meu segundo canal, o meu canal focado em Teologia e Estudos Bíblicos, que antes de ser um autodidata, eu sou um teodidata. Oh! Entendo que é isso, antes de qualquer coisa... Diga-se de passagem é uma matéria difícil, aprenda isso só. Oi? Diga-se de passagem é um conteúdo que você ser autodidata é difícil, porque exige várias áreas, né? Isso. Mas por que teodidata aqui, né? É uma alusão que há duas passagens bíblicas bem-chave, poderíamos pensar em tantas outras, né? Mas em 1 Tessalonicenses 4, 9, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que não precisaria ensinar para eles sobre a amizade fraternal, o amor fraternal, sobre a Filadélfia, no grego, porque eles eram teodidatas. Teodidatas, essa é a palavra no grego. Eles aprenderam de Deus, eles eram ensinados por Deus a respeito desse assunto. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 45, citando uma profecia de Isaías 54, diz que todos, todo aquele que vem a ele, né? Todo aquele que o Pai conduz a ele, todos serão didatas de Deus. Então a ideia de que... Ah, foi profundo. É, por essa atuação do Espírito em nós, mas é claro, a partir de um comprometimento, de um engajamento e de uma disciplina, todos aprendemos de Deus, nos tornamos teodidatas no que diz respeito aos assuntos mais importantes da vida espiritual e aquilo que realmente importa, mas também podemos repercutir isso, né? Podemos encontrar uma ressonância disso no autodidatismo, em todos os aspectos da vida, e especialmente naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de uma vida intelectual. Essa questão de conseguir ser autodidata é uma das coisas, assim, que mais me fascina. Eu acredito que a pessoa que consegue ser autodidata, ela consegue se libertar. Eu sempre falo aqui no canal que a pessoa que consegue aprender sozinha, não tem limitação para ela. E é como você falou, né? Querendo ou não, você se liberta. Você consegue ser um autodidata em várias áreas. Porque o seu canal... Você tem tanto o canal Teodidatas, como o canal Direitos Sem Juridiquês, correto? E ambos os canais, pelo que eu vi, eu dei uma olhada antes, eu vi que tem uma linguagem bem acessível, né? Então, assim, você consegue trazer o conhecimento de uma forma que é acessível para as pessoas entenderem. E eu acredito que isso é fruto de estudo, mas aquele estudo autodidata, né? Você vai se preparando, essa coisa toda. E eu queria saber como é que é isso. Como é que é essa organização? Como é que você se organiza como autodidata? Como é que isso funciona? Certo. É uma excelente pergunta. Até porque eu sei que você, pelo que a gente já conversou e pelo que eu já vi do seu trabalho, foca muito em métodos de estudo. Isso é muito importante, né? Sim. Eu, particularmente, não teria uma metodologia de estudos para compartilhar. Mas aquilo que eu posso falar está relacionado a uma disciplina. E uma disciplina de desenvolvimento de uma vida intelectual. A minha vida hoje, ela é bastante variada, bastante dinâmica e tem muita flexibilidade, assim, em vários aspectos, né? Então, eu me organizo para tentar manter uma rotina de estudos de acordo com as possibilidades e com as necessidades e fazer isso todo dia, né? Pelo menos um pouco, todo dia. Hoje, particularmente, dia 1º de dezembro, que é o dia que nós estamos conversando aqui, né? Gravando esse conteúdo. Foi um dia em que eu não consegui estudar nada. Hoje eu não consegui abrir um livro, assim, nesse sentido. Exceto pela minha leitura devocional. Então, essa dinâmica de uma vida intelectual, de uma disciplina intelectual, ela pressupõe, ela abarca, também uma rotina devocional. E eu, particularmente, vejo as duas coisas de forma integrada. Eu desenvolvo uma vida de busca interior de Deus com base na leitura da Bíblia, com base em materiais de apoio. Bem intencional, não é um estudo bíblico, não é um estudo teológico, né? É o começo de tudo, é a base de tudo, é a primeira coisa do dia, nesse sentido, para mim. Não importa que horas o meu dia comece. Ele pode começar às 4 da manhã, como começou ontem. Eu estava fazendo minha leitura devocional às 4 da manhã, porque tinha um compromisso muito cedo, nas quartas-feiras. Mas ele pode... Ou essa leitura devocional pode começar às 7 da manhã, como começou hoje. Bom, você tem uma rotina todos os dias, assim, em relação à educação, igual você está falando, essa alta educação? Eu procuro, particularmente, após a leitura devocional, eu procuro tirar tempo de leitura, todo dia. Mas isso sim, isso eu procuro ter, um tempo de leitura, uma leitura constante. Atualmente, eu estou lendo um livro, só para ilustrar, né? Não, à vontade. Atualmente, eu estou lendo um livro do Timothy Stratton, que chama... Esqueci o título completo dele, mas o grande foco do livro é Mer Molinismo, ou seja, Molinismo puro e simples. Tem a ver com um projeto aí que eu tenho de escrever um livro, publicar um livro... Escrever um livro, publicar, vai depender do contexto aí, né? Para o ano que vem, do assunto que eu tratei no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso de teologia, que é o Molinismo. Então, por causa disso, eu estou focando nessa leitura. Aí eu posso até, já a partir daí, conversar um pouco sobre essa leitura, em particular, e sobre as leituras envolvidas do meu TCC. Mas, antes de fazer isso, seria bom fazer um parênteses para dizer que a maneira como eu me engajo com a leitura, como eu me envolvo com a leitura, ela é muito variada. Certo? Então, depende... Dedusa mais, explique mais. Depende muito do objetivo que eu tenho e da necessidade que eu tenho. Certo? Então, eu posso tanto fazer uma leitura rápida de algum livro. Por exemplo, se eu tenho uma palestra para ministrar, eu já fiz várias vezes de rever um livro, ler de novo um livro já lido sobre aquele determinado assunto na véspera da palestra. Aí, numa perspectiva até mesmo de leitura dinâmica, praticamente leitura dinâmica, como a gente estava conversando, ou no foco do R da sua metodologia, de revisão. A gente já estava conversando um pouco sobre isso, então eu já aprendi um pouco e gostei muito da sua abordagem. Mas, um exemplo, um exemplo bem presente aqui. Eu, no primeiro semestre, ministrei duas aulas sobre escatologia num módulo de treinamento na igreja onde congrego e, para isso, embora a escatologia fosse um assunto que eu já dominasse, é um assunto que eu domino e tal, eu fiz uma leitura do comentário do Tom Wright sobre o Apocalipse, o Apocalipse para Todos. Fiz essa leitura também de forma bastante rápida, embora não fosse um livro que eu já tivesse lido. mas não é assim que eu normalmente me engajo com uma leitura. Esse ponto do engajamento é interessante que você está falando, porque é bem o que o Adler fala, como ler livros, depende do seu objetivo com a leitura. Isso, exatamente. O livro do Adler, como ler livros, que você acabou de mencionar aqui, ele é um livro bastante importante, ele me ajudou bastante nesse percurso. Então, entender qual era o meu objetivo, compreender qual é o meu objetivo com aquela leitura e como eu vou me engajar com aquela leitura é algo bastante importante hoje para mim. E, particularmente, esse livro do Timothy Stratton, como é um livro em inglês, como é um livro bastante extenso, é uma leitura que eu vou fazendo de forma realmente me faltou a palavra dizer devagar, mas não é exatamente devagar o termo. Pausada, empática. Pausada, com reflexão, é uma leitura no Kindle, então eu vou sublinhando no Kindle, vou fazendo anotações no Kindle. Um recurso que eu tenho nesse tipo de leitura é fazer a marcação do aspecto importante ou, além de sublinhar, eu coloco um ponto, o recurso mais básico é colocar um ponto como comentário, um ponto ou um ponto de exclamação, porque depois quando eu vou retomar no computador aquela leitura, eu posso me mover no aplicativo do Kindle no computador de forma mais fácil. Mas se fosse um livro físico, eu vou sublinhando, isso sim, sublinhando, anotando nas margens, anotando, às vezes, no final da linha, voltando na capa do livro ou nas páginas em branco e fazendo anotações ou anotações no final do capítulo ou depois, mas tudo dependendo do meu propósito com aquela leitura. Aqui a gente já tem três pontos aqui que eu anotei a respeito sobre o autodidato. A primeira coisa que você falou que eu achei interessante, que eu sempre coloco aqui para os alunos que querem estudar, preparar para a prova, é ter uma rotina, querendo ou não, você tem uma rotina ali que todos os dias você vai tendo contato. Segunda coisa, você tem um objetivo claro, eu sempre falo para o aluno, antes de você começar a estudar alguma coisa, você tem que ter um objetivo claro sobre aquele conteúdo, então, eu vejo igual você explicou, tem conteúdos que você passa por eles mais rápido, é claro, já tem um conhecimento prévio, mas assim, como tem conteúdos também que você vai lá e exige uma reflexão maior e demora um pouco mais. E o terceiro ponto também é que, pela forma como você fala, eu vejo que você conversa com o autor, ou seja, você vai marcando e conversando com o autor. Então, eu estou anotando aqui. Prossiga, desculpa. Perfeito, e o que você acabou de fazer, eu acho que a gente colocaria um quarto ponto aí, que é exatamente o que você acabou de fazer, que é sistematizar, sintetizar o conhecimento, de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, se eu me engagei com leituras de escatologia para essas aulas que eu ministrei, o que eu vou extrair, o que eu vou sistematizar daquilo, o que eu vou incorporar daquilo na minha aula. Mas, é um ponto bem importante que você colocou antes, é essa rotina de estudos. Então, o estudo, ele realmente deve se tornar, e a gente estava conversando, eu entendi que o seu público, ele é bastante variado, bastante diversificado nesse sentido, mas, o grande objetivo é que o estudo, ele se torne uma rotina. Independentemente do que você está estudando, é importante que você desenvolva essa vida intelectual, e eu estava mencionando a integração dessa rotina de estudos a partir de uma vida devocional, ou de leituras devocionais, aí, um aspecto adicional, nós dois somos cristãos, estávamos compartilhando sobre isso antes, é compreender que a própria vida intelectual, essa vida de estudos, ela é uma forma de prestar culto a Deus, baseado na Shemá, em Deuteronômio 6, 5 e seguintes, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e Jesus retoma esse como o maior mandamento da lei, em Mateus 22, por exemplo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, então, certo, existe um aspecto relacional da vida com Deus, existe um aspecto existencial, existe um aspecto da fé que é primordial, que não pode ser negado, a experiência, mas existe um aspecto intelectual da vida com Deus e da vivência intelectual, e uma das coisas que eu desenvolvi com o passar do tempo é a compreensão de que o desenvolvimento da vida intelectual é uma forma de se prestar culto a Deus, poderia falar em Romanos 12 também, e o culto racional que Paulo menciona ali, mas eu acho que essa rotina de estudos ela torna o estudante capacitado e habilitado para enfrentar os desafios que ele tem para enfrentar, seja uma prova, seja o que for, claro, a proximidade daquele evento vai demandar e vai exigir um tipo de esforço concentrado, específico fora da rotina, especialmente de revisão, porque aí você já teve toda aquela estrutura, todo aquele pano de fundo de estudos, como, de novo, retornando ao exemplo da escatologia, eu tinha toda uma base, todo um estudo, toda uma reflexão em torno da escatologia que me permitia montar uma aula a partir do que eu já sabia. Recentemente eu li a biografia do Tomás de Aquino, do Gilbert Chesterton, e uma das coisas mais interessantes sobre essa biografia do Tomás de Aquino, que é considerada a melhor introdução à vida e ao pensamento do Tomás de Aquino ainda hoje por especialistas, é que, de acordo com os comentaristas, de acordo com, acho que até o prefaciador da obra, ele menciona que, ou o editor da obra comentou que o Tomás de Aquino quando foi desafiado, o Tomás de Aquino, desculpa, o Chesterton, quando se sentiu desafiado a escrever essa biografia sobre o Tomás de Aquino, ele chamou a secretária dele, ele editava os livros dele, e começou a ditar a biografia de memória. Começou a ditar os fatos da vida do Tomás de Aquino e relacioná-los, porque ela é uma biografia que tem um tom apologético de memória. Ele começou a ditar aquilo para a secretária, como se ele tivesse sentado e começado a escrever. aí ele chegou no meio e disse, hum, eu preciso... Uma história bacana, ela não conhecia. Quando ele chegou no meio do livro, ele virou para a secretária e disse assim, ah, eu precisaria de alguns livros agora. E ela disse, quais? Não sei, pergunta para o padre fulano de tal lá e traz uns livros aqui para mim. Ela foi, demorou alguns dias, trouxe uns livros para ele, ele pegou aqueles livros, examinou e terminou a obra. Mas o que eu quero dizer, eu acho que essa experiência do Chesterton com a biografia do Tomás de Aquino, que foi um dos últimos anos que eu vi, ilustra bem isso. Ele tinha muito estudo, muita reflexão, uma gramática sobre a vida de Tomás de Aquino que ele pôde recuperar da memória, ele era, claro, um homem privilegiado, nesse sentido de intelecto, e relacionar aquelas coisas, mas ele percebeu que ele precisaria também de um enfrentamento específico, de uma preparação específica e foi atrás de um material específico e completou aquele desafio. A gente pode pensar da mesma forma. Preparei uma aula, preparei duas aulas, na verdade, e complementei com um material que eu acabei assimilando ali de forma muito rápida e numa perspectiva de revisão para aprimorar que ela entrega, fazendo uma comparação com esse exemplo que eu trouxe da minha experiência recente do primeiro semestre, mas nós poderíamos pensar na preparação para uma prova também. A pessoa tem uma rotina de estudos, uma vida de estudos. O ideal para um aluno, para um estudante que está numa vivência acadêmica é que ele tenha uma rotina de estudos e não deixe para estudar naquilo que em escola e faculdade a gente conhece como semana de provas. Quando estuda na semana ainda é bom. Eu já tive aluno que queria estudar uma aula antes da próxima aula. Na próxima aula eu tenho prova? Então, professor, dá tempo de eu dar uma olhada? Eu posso ilustrar, eu acho que como a gente está falando de rotinas e tal, então eu acho que eu posso ilustrar também, acho que cai muito bem com a minha experiência do meu TCC sobre o molinismo que eu mencionei. O molinismo é um assunto que despertou o meu interesse há alguns anos em razão de uma questão específica dentro da fé cristã que é essa tensão aparente entre a soberania de Deus e a liberdade e a responsabilidade humana. E aí, quem conhece um pouco dos debates aí na internet sabe que tem calvinistas de um lado e arminianos de outro. Mas eu, por indicação, como conciliar isso? Por indicação de um amigo, inclusive, eu fui atrás do trabalho do Molina, na verdade, comecei com outros autores, especialmente o William Lane Craig, que é um destacado apologista cristão contemporâneo, mas eu comecei a estudar esse assunto, comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, eu lia, lia livros, lia artigos, eu vinha estudando sobre isso. Quando chega aquele momento do curso de graduação de fazer o TCC, que é aquele momento tão temido por muitos alunos e talvez você tenha, inclusive, esteja acompanhando... Tem vários alunos que chegam assim, mas isso é interessante o que você falou, você constrói, tanto no exemplo que você deu, em relação a teologia, escatologia, quanto o exemplo do seu TCC, você constrói um conhecimento, é o exemplo que você deu da história do Chester. É como se você depositasse, depositasse e na hora de sacar, o saldo não está negativo. Exatamente. Então, escrever o TCC foi algo muito natural, tanto que eu já estava com o TCC pronto no começo do segundo semestre do TCC 2, eu já estava com ele pronto. porque eu fui trabalhando ao longo da faculdade por causa do meu interesse. Claro, eu escolhi esse assunto para o TCC e em razão das leituras que eu fiz, a maioria das minhas leituras foi em inglês, até porque é um assunto que tem pouquíssima produção em língua portuguesa, o meu orientador chegou e disse para mim, olha, o teu trabalho está bom. Ele ficou bastante surpreso até com o trabalho, disse, você fez sozinho esse trabalho, daí o autodidatismo já cheguei com o trabalho pronto para o orientador. Você fez sozinho esse trabalho, alguém te ajuda? Não, professor, é um assunto que me interessa. Ele disse, não, está muito bom, esse trabalho não é trabalho de conclusão de curso de graduação. Ele disse, é, professor, eu sei, mas eu estou fazendo a graduação de teologia, então eu tive que aproveitar as coisas aqui. Mas é o seu raciocínio, você falando para mim, você sempre está construindo. E é outra coisa que eu coloquei aqui como autodidata, pegando os ganchos da sua vida, que essa, a ideia de eu trazer pessoas igual eu venho trazendo nas lives, é justamente conseguir fazer essa modelagem, conseguir ver o modelo real de uma pessoa que realmente vive isso, porque é engraçado, hoje em dia na internet você vê muitas vezes as pessoas falarem de coisas que, infelizmente, nem todas elas vivem da forma que deveriam viver. Então, é muito bom quando a gente fala com conhecimento de causa. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que o conhecimento ele não é despejado ao todo. Você veio lendo, 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 lendo quando precisou sacar o que você falou. Saiu de forma natural. E isso é interessante, porque sai até melhor do que aquilo que você pensava, né? Sim, com certeza. Há algo bem interessante aqui e isso tem a ver também com a minha jornada intelectual recente e é um assunto que deu bastante pano para a manga já nas nossas conversas preparatórias, né, Maurício? Que tem a ver com a educação clássica. E na educação clássica ou no que a gente pode chamar de educação neoclássica trazido para a realidade contemporânea, nós temos ali as três artes liberais do trivium, a gramática, a lógica ou a dialética e a retórica e isso tem tudo a ver especialmente com a gramática e com a dialética ou a lógica. Também tem a ver com a retórica, porque tem a ver com a maneira como eu vou organizar essas ideias também num trabalho, né? Você poderia me dar um exemplo de algo e descrever nas três? Vou fazer, vou pegar as coisas que a gente tem trabalhado, inclusive. Tem a ver com a forma como eu vou organizar e vou entregar também, mas a gente pode deixar a retórica um pouco de lado aqui para a gente se concentrar na gramática e na dialética. Então, gramática, normalmente a gente pensa quando fala nessa palavra no conjunto de regras de uma língua. E realmente isso é gramática, isso é gramática de uma língua, mas esse conjunto de regras de uma língua nada mais é do que a sistematização de todo aquele conhecimento relacionado àquela língua, nada mais é do que a relação de todos os conceitos relacionados ao funcionamento daquela língua. Então, partindo dessa perspectiva, nós podemos falar de uma gramática de qualquer disciplina. Pensando no Chesterton e o Tomás de Aquino, o Chesterton, em razão de todo o contexto, de todo o contato que ele já teve com a vida do Tomás de Aquino, todos os livros que ele já tinha lido, ele já tinha uma gramática os fatos da vida do Tomás de Aquino. Da mesma forma, o Chesterton, com aquela mente brilhante dele, foi desenvolvendo um raciocínio dialético, ou seja, ele foi pegando aqueles fatos que ele conhecia, foi classificando, foi agrupando eles, foi comparando eles com outros fatos, e especialmente o que o Chesterton fez foi fazer a vida de Tomás de Aquino dialogar com o contexto contemporâneo. Mas, para isso, ele fez a vida de Tomás de Aquino dialogar com a vida de Francisco de Assis também. Então, veja, ele foi concatenando, relacionando todos aqueles fatos que ele já sabia. Aquela gramática que ele desenvolveu com o passar dos anos, ela foi articulada por meio de relações dialéticas, por meio de um diálogo entre conceitos, e até mesmo entre pessoas, e a gente pode pensar um diálogo entre autores, você lê diferentes autores, você vê como eles pensam e tratam dos assuntos, é o que o Mortimer Adler falou assim, a leitura sintrópica, e aí o Chesterton ainda empacota isso de uma maneira brilhante, e aí, claro, tem a maneira como ele vai trabalhar isso com a retórica. Então, você pega um livro como a biografia de Tomás de Aquino, de Gilbert Chesterton, e essa obra, ela ilustra bem isso, ela foi produzida a partir de uma gramática que o Chesterton desenvolveu ao longo da vida, ela foi construída de forma dialética com todas as relações que ele fez, e ela foi entregue numa retórica que é de tirar o fôlego. Uma passagem, eu destaquei assim de forma muito especial, que é a história de uma, o Chesterton conta que ficou sabendo de uma senhora que pegou um livro sobre Tomás de Aquino para ler e abriu no capítulo sobre a simplicidade divina. E começou a ler, logo fechou o livro e disse, se essa é a simplicidade de Deus, eu só imagino que deve ser a complexidade de Deus. Aí ele disse, como eu não quero chegar perto de correr esse risco, então eu não vou chegar na teologia. Então o Chesterton contou essa história, contar histórias é um expediente retórico para criar realmente essa comunicação com o público, mas ele contou essa história muito bem-humorada para expressar algo que era o objetivo dele com aquele livro. O objetivo dele era tratar da vida e da filosofia do Tomás de Aquino. Ele intencionalmente não quis entrar na teologia do Tomás de Aquino, mas veja como ele faz isso de uma forma retoricamente tão hábil. Ele consegue fazer de forma brilhante, você conseguir entender o conceito, ele consegue colocar os limites no que ele conseguia explicar através de um exemplo. E ainda faz isso de uma maneira que cativa, que faz você rir. Talvez a história nem existisse, talvez ele tenha inventado aquela história, mas como uma forma de... Porque realmente esse assunto da simplicidade divina, ele não é difícil, na verdade, depois que você desenvolve uma gramática sobre o assunto. Ele foi um dos assuntos sobre os quais eu me debrucei um pouco no meu estudo de teologia, inclusive lendo o que o Tomás de Aquino tinha a dizer sobre a simplicidade divina. Eu tenho um livro sobre o artigo a respeito da simplicidade divina da suma teológica no hotel de datas, mas... No fim das contas, a senhora estava certa, né? Você pode dizer. Você pode falar. É um assunto de especulação teológica e metafísica profundo, mas quando você entende, você percebeu que não era tão difícil de entender. Porque você desenvolveu uma gramática, você assimilou diversos conceitos relacionados e você consegue interligar esses conceitos, você consegue fazer esses conceitos dialogarem entre si, você consegue estabelecer uma reflexão dialética, uma reflexão lógica, um raciocínio lógico a respeito deles. E a gente está pegando o Tomás de Aquino, o Chesterton e até a simplicidade divina para apenas ilustrar como se dá esse processo na nossa vida. Da mesma forma, quanto ao molinismo, o assunto do meu TCC, o assunto desse livro que eu gostaria de publicar, eu não sei se eu vou ter agenda para fazer isso, sendo assim, bem realista, mas eu fui estudando, fui assimilando aquela gramática a respeito do assunto, então, hoje eu falo com naturalidade sobre o que é uma proposição contrafactual. É, ela tem... Mas teve um momento em que eu tive que bater o olho sobre aquilo e disse, o que é isso? Relacionando as coisas e chega num momento que você simplesmente entrega. E se você consegue fazer isso de uma forma boa, bela e persuasiva e verdadeira acima de qualquer coisa, comprometido com a bondade, com a verdade e com a beleza, com o objetivo de persuadir, tanto melhor. E é disso que trata a arte da retórica. Então, pelo conceito que você acabou de explicar, todo o conhecimento, a partir do momento que eu começo a pesquisá-lo, que eu começo a ler sobre ele, naquele momento eu estou formando a minha gramática, correto? Podemos dizer isso, com certeza. E à medida que ela vai ficando cada vez mais encorpada, que eu vou dominando cada vez mais aquele vocabulário, eu me torno capaz de interconectar aquelas ideias. Perfeito. Aí você transita da gramática para a dialética. Nossa, isso é fantástico. Isso é genial. Com esse modelo, então, é possível dominar qualquer conhecimento. Qualquer conhecimento. E isso advém da educação clássica que você falou? Sim, isso está diretamente conectado a uma releitura, sim, foi uma releitura que a Dorothy Sayers fez em 1947, se eu não me engano, a respeito das três artes do trivium, a arte da gramática, a arte da dialética e a arte da retórica. Especialmente, a gente está falando aqui de gramática e dialética. Ela, de forma bastante hábil, claro, isso porque, àquela altura, os próprios estudos de pedagogia, de desenvolvimento cognitivo das crianças, dos adolescentes e até dos adultos, já tinham avançado um bom tanto. Então, a Dorothy Sayers conseguiu relacionar essas três artes liberais, porque no trivium, propriamente, a ordem era outra, a ordem era lógica, e aí não exatamente dialética, mas lógica. O método dialético era o método realmente da educação clássica, sempre foi o método da educação clássica desde Platão. Então, o método dialético, esse método de fazer perguntas, encontrar respostas, de classificar, de ir dos particulares para o geral, do geral para os particulares, dos particulares para o geral agrupando, do geral para os particulares dividindo, isso é a dialética desde Platão, de Aristóteles, mas a Dorothy Sayers então percebeu que realmente quando você pega o desenvolvimento de uma pessoa no que diz respeito à sua compreensão dos assuntos, e aí se você pega, isso vale para qualquer pessoa, certo? Isso vale para nós, você ilustrou bem pensando em você, em mim, em um dos seus alunos, mas se você pega especialmente o desenvolvimento de uma criança, você tem ênfases diferentes ao longo da vida, ao longo do crescimento dessa criança, primeiro, a criança é muito boa em formar uma gramática, ela é muito boa em assimilar fatos mesmo, mas ela não consegue fazer qualquer relação com esses fatos, porque ela está ali memorizando, memorizando, e é muito natural, né? É como se estivesse no primeiro passo do processo, ela está recebendo... É, o que a Dorothy Sayers identificou isso como a fase da gramática numa criança, que vai até mais ou menos uns nove anos, a partir dos nove, dez anos, a criança começa a pegar aquele conteúdo que ela aprendeu e fazer relações, certo? E essas relações... Por isso é tão importante, né? Nós cuidarmos com as coisas que nós entregamos para... Eu tenho uma bebezinha aqui em casa, né? E é interessante que parece que criança, ela tem um fascínio por livros. A minha bebezinha gosta de pegar ali, e pega ali, e brinca, essa coisa toda, e você falando disso faz muito sentido, porque, por exemplo, se é até os nove anos, seria interessante, então, eu começar a me preocupar e informar a gramática dela, de certa forma. Com certeza. Porque ali é que ela... Ela vai ter condições de assimilar muitas informações, e ela assimila de forma muito natural, e lúdica, e divertida, e ela quer, mas ela quase não consegue fazer nada com aquelas informações que ela... Porque ainda não tem o segundo passo que você estava explicando, né? Ela ainda não tem esse raciocínio de abstração, de relacionar as coisas, que ela vai começar a desenvolver a partir dos 10, 11 anos, pré-adolescência, e aí ela entra numa fase que é uma fase da dialética, daí ela consegue relacionar os fatos. Quanto mais fatos ela tiver para relacionar, quanto maior for a gramática dela, mais hábil vai ser a dialética dela. Quanto mais o Chesterton sabia sobre a vida do Tomás de Aquino, mais ele pôde trabalhar aqueles fatos. Nossa, isso é fantástico. Isso é fantástico. E depois, pensando no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, quando ele vai avançando na adolescência, ele vai desenvolvendo as suas habilidades sociais, as suas habilidades de comunicação, e aí ele pode entrar nessa fase que a Dorothy Sayers identificou como a fase da retórica, a partir dos 14 até o final da adolescência. claro que no adulto tudo isso está funcionando ao mesmo tempo, e na criança e no adolescente em desenvolvimento também. A gente continua sempre aprendendo novos conceitos. Isso é tão interessante porque você falando dessa questão de TCC, durante um tempo eu estava me preparando para a vida acadêmica. E um assunto que me fascinava era a memória. E aí o que eu fiz? Eu fui lá na Amazon e comprei tudo o que tinha. Saí comprando, comprando, comprando. E o que eu percebi? E agora é como se você tivesse tirado uma venda dos meus olhos e estivesse decompondo a informação. Quando eu passei do décimo, do décimo quinto livro, do décimo oitavo livro sobre memorização, pareciam que todos eram conectados. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Agora você falando faz muito sentido. Eu comecei a conseguir criar um entendimento próprio sobre aquilo. Aquilo que parecia muito complexo começou a se tornar mais simples. Por exemplo, eu lembro uma vez a minha esposa aqui em casa falando desse tanto de livro. O que você consegue resumir? E no começo eu não conseguia ter esse entendimento. Eu não conseguia resumir a informação. Mas à medida que foi lendo mais livros, eu falei, olha, meu amor, eu acredito que a memorização funciona muito bem a partir do momento que você tem associação básica. Se você conseguir fazer uma associação de ideias, todas as outras técnicas é como se saísse se puxando dessa base. E aí junta com tudo que você está falando. Que você leu vários livros e simplesmente saiu. É interessante, né, que seria ótimo se nós tivéssemos isso desde cedo. E é bacana você dar esse processo. Por quê? Porque eu posso formar, por exemplo, eu não sou da área do direito, mas você acabou de me dar um processo que caso eu queira, eu posso formar a minha gramática do direito. à medida que eu for formando a minha gramática, aqueles conhecimentos vão começar a se interrelacionarem, eles vão começar a se comunicar na minha cabeça e aí com o tempo é possível até que eu fale sobre eles. Seria esse o raciocínio, correto? Falar com propriedade perfeito, é isso. Uma das ênfases dos meus canais, especialmente do direito sem juridiquês, e especialmente no começo mesmo, foi o meu grande foco no canal nos dois primeiros anos era trazer esse conhecimento jurídico de forma bem acessível e com vídeos curtos de não mais de dez minutos. Então, para eu fazer um vídeo de dez minutos de até dez minutos sobre um assunto, qualquer que seja, pode ser o assunto mais complexo que tem, eu preciso escrever um roteiro, falando da minha produção ali, eu precisava escrever um roteiro de três, quatro páginas. Ah, só segura aí. Pessoal, sigam o canal dele. Eu fui lá e olhei vários vídeos e é muito interessante, porque assim, quando a gente, eu tenho aqui vários alunos que são operadores do direito e tal, e para vocês, eu entendo que esse é o idioma natural de vocês, mas para as outras pessoas não é o idioma natural. Então assim, eu gostei muito do canal do Carlos, por quê? Porque a informação se torna acessível. e é interessante ele explicando aqui que, por exemplo, um roteiro que ele teve que fazer quatro páginas para conseguir reduzir. E aí entra, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é atribuída ao Einstein, mas não sei, que dizem assim, se você não é capaz de explicar algo de forma simples, quer dizer que você realmente não entendeu aquela informação. e aí junta exatamente com o canal desse rapaz. Vão lá e vocês vão ver. Tem vários termos para pessoas de fora do direito e eu acredito que alguns, até para quem é de dentro do direito, eles têm um pouco de dificuldade, é difícil de compreender. Mas lá o Carlos explica de um jeito que você consegue entender e aquilo começa a fazer sentido e olha, eu posso até admitir que eu até comecei a gostar um pouco mais. Olha aí. Muito obrigado. Mas vamos pensar nesse processo todo, né? Veja só o seguinte, eu comecei o canal em 2017, tá? Nossa, já tem bastante tempo. É, tem algum tempo. Mas eu estou falando no meu processo, eu entrei na faculdade de direito em 98, certo? Então, de eu entrar na faculdade de direito a eu lançar o canal, passaram-se aí quase 20 anos. Tá? Então, o que que é... Ou seja, você veio criando a sua gramática e amadurra sempre. É, eu tive uma experiência, eu já tinha uma experiência como professor universitário e a minha experiência ela era em duas disciplinas, sempre foi em duas disciplinas, depois eu acabei dando aula de outras coisas, mas no começo e foi bem bom isso, bem legal, porque era algo que eu gostava mesmo e eu ter tido a oportunidade da aula dessas duas disciplinas foi muito especial. que era a introdução ao direito e a teoria do processo civil. Disciplinas mais teóricas também, né? Eu até lembro de uma de uma das minhas primeiras numa das minhas primeiras turmas de teoria do processo civil uma estudante até pouco tempo atrás quando eu contava essa história eu lembrava o nome dela agora eu não lembro mais o nome dela. mas ela pegava, ela pegou e disse assim professor, é difícil de entender a sua aula porque a sua aula é muito artificial. Aí eu assim, artificial? Nossa! É, é artificial. Ela não é concreta, falta... Ah, tá. Você quer dizer que ela é abstrata? É porque eu tirei penal em teoria. Pô, mas é que é uma aula de teoria do processo, então eu acho que não é, isso não é um problema, mas obrigado pelo feedback eu vou tentar trazer mais exemplos concretos e tal. Mas então eram assuntos um pouco mais teóricos e eu também percebi a importância de fazer isso chegar até os alunos e aí a importância de resumir aqueles conteúdos também em poucas palavras de dar uma aula de 50 minutos sobre um assunto complicado e terminar a aula dizendo assim eu sei que vocês não vão lembrar nada do que eu falei mas se vocês gravarem mas se vocês gravarem essa proposição aqui se vocês entenderem isso aqui então por exemplo É, a síntese exige um esforço muito grande É, mas a síntese exige um esforço principalmente igual você está falando É, uma coisa que eu isso é um dos vídeos mais assistidos no canal que é o positivismo jurídico em cinco passos um dos insights que eu trabalho ali nesses cinco passos foi um insight de sala de aula dizendo para os alunos assim olha, vamos resumir toda essa história toda a teoria do Kelsing depois eu fiz um vídeo sobre a teoria pura do Kelsing que eu também fiz mais ou menos como o Chesterton e a biografia do Tomás de Aquino sabe, peguei Você tinha estudado tanto? Fiz um roteiro lá e falei sobre 20 minutos talvez sobre o assunto e aí o pessoal acaba procurando bastante ele foi um vídeo que eu inseri mais tardiamente aliás, ele replica um conteúdo que eu trabalho no curso História e Filosofia de Direito e aí acho que... Inclusive eu que não vou falar disso você tem um curso, não tem? Inclusive eu acredito que está em promoção ele, não é? Está em promoção, é e essa aula sobre a teoria pura do direito do Kelsing ela replicou o conteúdo do curso o curso História e Filosofia de Direito está na promoção 70% de desconto promoção de fim de ano Pessoal, eu vou colocar no comentário o cupom o professor deu um cupom para a gente vamos aproveitar olha só, vocês vão ter a oportunidade de aprender com autodidato e esse esforço que o professor faz em relação a explicar é muito interessante eu tenho alunos aqui, professor que estudam geralmente para a carreira policial e é uma frase que eu escuto muito ah, mas quando fala de direito penal eu tenho facilidade mas outros ramos eu tenho mais dificuldade aí uma vez eu fiquei curioso para ver aí um aluno me mostrou eu falei, mas é claro aqui o fato concreto é muito mais fácil ah, o cara foi lá e atirou no outro o direito penal é mais ligado à realidade mesmo é verdade e o professor explica isso eu tive a oportunidade de conversar com ele antes e é incrível isso é uma coisa, professor que eu acho que é bacana é a sua didática eu acho que a forma como você explica torna acessível e é interessante que no imaginário popular nós acreditamos geralmente que a pessoa que explica de maneira mais rebuscada às vezes sabe mais mas pela prática o que a gente percebe? que aquele que consegue pegar uma informação complexa traduzir ela e entregar de maneira mais simples exige muito mais esforço e eu acredito que o seu custeio isso de montão então galera eu vou colocar o link aqui embaixo sigam também o professor nas redes sociais nos dois canais entendeu? eu passei a seguir os dois gostei dos conteúdos e ó vai ser um prazer encontrar com vocês lá prossiga professor legal mas eu acho que até trazer o curso não é por causa da promoção embora convido o pessoal a aproveitar a promoção mas trazer o curso aqui vai ser legal pra gente ilustrar um pouco do que a gente está conversando também mas antes de chegar lá eu queria só ilustrar com com essa esse resumo do positivismo jurídico né que eu cunhei em duas frases talvez fosse melhor em uma frase só dá pra ser uma frase com um ponto e vírgula daí fica uma frase só seria um jeitinho né um jeitinho ali uma emenda não mas é um ponto e vírgula colocado de forma correta com um estilo bastante adequado tudo bem então tudo bem tá certo mas então numa frase com um ponto e vírgula tá assim bem o direito ou melhor o positivismo jurídico considera o direito quanto a o método usando o método descritivo ponto e vírgula e quanto a ideologia como um direito livre de valor ponto com isso eu resumo o positivismo jurídico do Kelsen e aí depois de dar uma aula como essa aula de de 20 minutos de meia hora que tem lá no canal que tem no curso né deixar os imagina estudantes de primeiro ano de direito deixar os caras com a cabeça cheia por mais que eu tentasse simplificar a apresentação do conteúdo eu sei que é um conteúdo que é um conceito árduo que são conceitos árduos né eu chegava no final e dizia gente olha aqui ó o que vocês precisam gravar disso aqui hoje se vocês saírem daqui sabendo isso isso aqui claro não é que você vai memorizar isso aqui né mas isso aqui tem que de alguma maneira fazer sentido como uma síntese da aula pra você é isso enquanto metodologia método descritivo enquanto ideologia direito livre de valor e aí agora eu já fui mais já usei uma metodologia um pouco mais mnemônica né não coloquei na forma de uma frase e eu sei que você trabalha com flashcards eu já andei vendo alguma coisa e tá assim ó positivismo jurídico enquanto metodologia método descritivo enquanto ideologia metodologia ideologia direito livre de valor tá mas então deixa eu entender porque que é isso e tal e volta no que viu e tal legal daí na prova o que que eu ia perguntar é eu ia focar nisso aí também entendeu porque eu sei que a pessoa precisa me entregar aquilo ali eu particularmente como professor sempre via prova também como mais uma oportunidade de aprendizado e não como como uma etapa no processo de conhecimento naquela relação entre professor e aluno porque afinal de contas não sou eu que estou transmitindo conhecimento para os alunos os alunos estão construindo o conhecimento então lá na nossa introdução eu poderia ter complementado dizendo não sei se eu falei não tenho certeza porque a gente estava repercutindo isso um pouco antes da gravação aqui todo estudante é um autodidata por mais que foi uma frase que você falou que eu achei uma frase assim muito poderosa é por mais que a gente não perceba não se dê conta todo estudante é um autodidata então todo estudante deve se ver como um autodidata como o primeiro responsável pelo seu processo educacional e o professor tem que compreender isso também e respeitar o estudante assim e dialogar com o estudante nessa perspectiva fazendo com que num processo dialético agora voltando a educação clássica e pensando em termos da educação antiga o estudante possa construir aquele conhecimento por meio da realização das perguntas corretas e não necessariamente a apresentação das respostas mas ao menos indicando o caminho por meio da interação com as respostas dos estudantes era o que Sócrates fazia e não à toa o Sócrates isso tem a ver também com a epistemologia com a teoria do conhecimento do Sócrates e do Platão que eu não concordo muito com a teoria do conhecimento deles mas pelo menos com o método deles eu concordo perfeitamente e aí a partir do método o Sócrates afirmava algo que se fosse uma afirmação apenas retórica não teria problema nenhum como ela tem um pouco de epistemologia envolvida daí a gente poderia pensar que tem mais problemas mas não vamos entrar nisso não precisamos o Sócrates dizia que a metodologia dele era metodologia maieutica e o que que significa maieutica em grego dar à luz alguns dizem que o Sócrates provavelmente fosse filho de uma parteira e o Sócrates entendia que o conhecimento estava dentro do aluno é com essa epistemologia que eu não concordo e que o professor precisaria fazer com que o aluno desse à luz o conhecimento eu entendo que a gente pode usar essa analogia do dar à luz o conhecimento no sentido de construir e naquele processo como se fosse uma gestação e um parto mas não porque o conhecimento é algo que precisa ser rememorado porque em algum momento aquela alma eterna já aprendeu isso no mundo das ideias não, isso não mas eu acho que é muito válido toda essa analogia que você explica é uma coisa muito interessante porque, por exemplo você até comentou das questões das técnicas de memória e aprendizagem é um assunto que eu realmente sou apaixonado mas o modelo clássico ao qual você está expondo e esse seu curso e essa aula que você está dando exemplo ele é interessante por quê? Porque você mune o aluno de todos os pedaços vamos fazer uma analogia com quebra-cabeça certo? você teve o trabalho de se debruçar sobre aquele conteúdo e desenhar o quebra-cabeça e você dá os pedaços para o aluno no final você fecha com a figura e aí o aluno vai ter a lembrança dessa figura e é por isso que quando você compreende o todo você memoriza porque a partir do momento que você tem todas as partes do bloquinho ali e você monta a figura você consegue aprender que é o que você está falando olha eu dou uma aula ali eu explico ponto a ponto eu descrevo para o aluno e no final eu sintetizo ou seja você dá peça a peça do quebra-cabeça no final você põe uma frase o aluno vê a figura a aprendizagem ocorre e aí a pessoa tem sucesso porque isso agora é dela porque a aprendizagem real por exemplo eu e você estamos conversando aqui né e você citou vários conceitos eu estou vendo você não tem nenhum papel é a aprendizagem real esse conhecimento ele é seu ele foi a sua gramática montada com muito tempo muito esforço e quando eu faço a pergunta você já interliga a informação e aí na sua cabeça você já trabalha ela e consegue expor para mim então isso é um processo completo de aprendizagem aqui galera é por isso que eu estou falando é um autodidato de verdade por quê? porque a pessoa conseguiu pegar um determinado conhecimento trabalhar ele com o decorrer do tempo e isso é interessante também que eu vi você falando né eu tenho diferentes tipos de engajamento com a leitura ou seja o tempo de cada um é diferente mas para você que está aí querendo competir com um coleguinha você não tem que ser melhor que o coleguinha você tem que ser melhor do que você mesmo é claro que se eu tentar dominar os assuntos de direito do professor Carlos eu vou levar muito mais tempo para montar a gramática mas o que o professor está trazendo aqui é uma coisa que não tem preço ele está dando uma forma de vocês montarem a sua gramática está dizendo que é possível ou seja você tem possibilidade de aprender qualquer coisa com esses passos você monta a sua gramática trabalha aquela informação e com o tempo ela bem trabalhada né professor você vai conseguir expor esse conhecimento eu estou na linha certa? está certíssimo está certíssimo isso mostra que você também isso eu ia eu queria registrar durante a nossa conversa antes mas eu não quis te interromper isso mostra que você também é um exemplo muito competente e adequado de um autodidata porque você inclusive teve contato você compartilhou isso comigo teve contato com toda essa abordagem da educação clássica agora eu acho que mal tem 24 horas para ser bem sincero mas você já claro porque daí também isso juntou isso fez sentido com toda uma busca com toda uma abordagem com toda uma vivência que você já tem desenvolvido nesse contexto da educação e a educação clássica ela funciona para eu que tenho estudado isso tanto a educação clássica de um lado quanto a teoria da lei natural de outro na perspectiva da filosofia do direito a educação clássica a educação clássica funciona porque ela está estruturada sobre como o ser humano é é por isso não é porque é algo antigo mas é que os antigos eles gastaram tempo acúmulo de fatos de conhecimento de experiência temaram muito cérebro em cima do negócio e estruturaram algo que está voltado à própria maneira de ser do ser humano então a educação clássica essas coisas funcionam porque existe uma ressonância entre a estrutura do ser humano a maneira como o ser humano desenvolve o conhecimento e o método e é claro isso muito antes de todo o refinamento da teoria pedagógica de toda a compreensão de neurociência do que é que seja contemporâneo mas isso sempre funcionou isso é um ponto que eu quero falar em relação ao seu curso por exemplo vamos aproveitar que ele está aí ele já caiu no meio da nossa história vamos dar um exemplo sobre ele o que que acontece eu vejo o expert por exemplo o autodidata ou as habilidades que tem como um verdadeiro curador só para interar o pessoal da live eu conheci o professor foi uma pessoa muito agradável desde o primeiro contato com ele e quando ele me passou os fatos gente eu olhei para aqueles conteúdos e eu falei assim gente que conteúdos diferenciados e aí eu mandei um áudio para ele e eu falei assim professor para a nossa conversa ser mais rica para que eu consiga entender bem os conceitos o senhor teria como me enviar uma uma bibliografia alguma coisa e ele bate pronto a mão do coração e fala ó dá uma olhada nisso dá uma olhada nisso e aqui eu quero chegar no ponto o meu resultado é intimamente ligado à curadoria do especialista que me passou e aí entra a questão do curso se eu tivesse entrado no google e procurado vamos pegar o termo aí educação clássica alguma coisa desse tipo muito provavelmente eu não estaria no resultado que eu tenho hoje por quê? porque o meu curador era alguém que já tinha habilidade naquilo e aí entra um ponto para vocês ah Maurício você é autodidata nós até conversamos sobre isso um pouco antes da live é só abrir um balde e eu vou sair lendo tudo não gente você tem que procurar geralmente uma pessoa um especialista por exemplo estou citando aqui o meu caso tem menos não tem 48 horas que eu tive contato com esse assunto mas eu já consigo começar a compreendê-lo por quê? porque o expert que me passou e aí que está os tombos que ele tomou que com certeza quando vai aprender o negócio não fluiu é difícil ali é horas e horas igual ele falou ele tem uma rotina disso quando ele me passa esse assunto ele já está curado ou seja eu não tomo os mesmos tombos eu vou ter que fazer esforço vou ter que fazer justamente eu achei profundo quando ele falou todo mundo no final das contas é um autodidato eu vou ter que ter esse esforço vou ter mas pensa o seguinte quando você compra um curso igual do professor eu viajei para Porto Seguro nas férias e eu nunca tinha ido para a Bahia nunca tinha eu não conheci o caminho como é que eu cheguei lá e não errei um GPS o que que vem a ser um curso igual do professor ou a metodologia que nós estamos dando é o GPS pronto gente ele está dando um mapa pronto então você tem que sentar e se debruçar pelo menos essa é a minha leitura da situação mas é claro que você foi muito gentil aí falando do curador eu preciso enfatizar o esforço e a habilidade do autodidata do outro lado porque você fez um progresso fico muito feliz de você ter esse reconhecimento e esse reconhecimento mesmo da maneira como foi dirigida esse processo mas você fez um avanço na compreensão do assunto tanto por suas habilidades quanto pelo fato de que a leitura que eu faço por tudo que a gente conversou por WhatsApp e antes aqui de entrarmos ao vivo porque isso fechou muito encaixou muito com a tua própria vivência eu acredito quando eu olhei o modelo que você propõe e pelo que eu entendi é um modelo que tem aí uma linha para trás enorme igual você falou várias pessoas tem vários estudos científicos a gente poderia colocar aí só Platão Aristóteles Agostinho Tomás de Aquino só a gente que nunca se deixou naquela prateleira então assim o modelo educacional que você propõe ou esse modelo como autodidata é um modelo que se parar para pensar quando eu li falando das minhas primeiras emoções abrindo o coração é um modelo que ele consegue educar você como autodidata você consegue desenvolver o seu pensamento eu vou dar um exemplo para vocês o professor me passou um artigo me passou um livro e dentro desse artigo linkavam outros livros o que que acontece a educação clássica pelo menos com pouco entendimento que eu tive ela estimula você a pensar a você se desenvolver ou seja eu tive um curador que me deu ali o gps certo então ó vai por ali vai por aqui esse é um bom material e a partir do momento que eu me debrucei aquele conhecimento me fez pensar e aí é interessante para vocês ó essa frase que o professor falou que todo mundo é um autodidato levem para a vida de vocês porque vocês são os maiores responsáveis pela sua educação e a forma como o professor está dando possibilita isso ou seja o conhecimento falando da bíblia é libertador a partir do momento que você conhece você se liberta então assim a forma que o professor está dando a gente pode conseguir o conhecimento de qualquer coisa a diferença é só o que? você ter disposição correto professor? e a educação clássica igual você está falando estimula o pensamento pelo menos pelo pouco que eu li nessas horas eu entendi que estimula bastante você a pensar ter as suas próprias ideias correto? perfeito e aqui é algo bem interessante você está traçando uma distinção importante ou está tocando uma distinção importante entre conteúdo e forma porque a gente pode pensar em termos de educação clássica e pensar apenas no conteúdo não então é importante você saber bem a gramática da língua mesmo você precisa estudar lógica você precisa estudar filosofia você precisa estudar retórica para saber como se comunicar e alguns assuntos que são importantes você estudar para formar essa estrutura então por exemplo matemática na conexão com a lógica história numa perspectiva cronológica para assimilar fatos formar uma gramática histórica mas também relacionar isso dialeticamente enfim a gente pode pensar em conteúdos que formam o núcleo do que se compreende como educação clássica mas a educação clássica ela transcende isso ela vai muito mais além ela vai além desses conteúdos a educação clássica em razão da maneira como nós nos engajamos com esses conteúdos ou dizendo melhor em razão da maneira como o ser humano sempre se engajou com esses conteúdos e aí esses conteúdos realmente historicamente eles eram gramática eles eram lógica filosofia retórica teologia depois com o desenvolvimento das universidades antes da teologia porque a teologia era o grau máximo direito medicina isso lá falando lá do século 11, 12 os surgimentos das primeiras universidades e aí foram surgindo tantos outros cursos mas a maneira como o ser humano se engajou historicamente com esse tipo de conteúdo que forma o conteúdo material da educação clássica vamos dizer assim na verdade também revela uma forma e essa forma inclusive ela se conecta ela dialoga ela conversa com as próprias disciplinas a partir da nomenclatura aqui a gente poderia pensar que nós estamos aplicando os termos de forma equívoca e equívoco aqui não quer dizer erro é que o termo tem mais de um sentido ou seja a gramática da língua portuguesa quando você pensa em gramática de uma outra disciplina você está trabalhando de forma homônima e não sinônima a dialética quando você faz um raciocínio dialético ela é diferente da dialética platônica estritamente ou propriamente falando assim como é muito diferente da dialética hegeliana então a gente tem termos que são homônimos mas não são sinônimos mas ainda assim quando a gente mesmo que por essa homonímia por essa apropriação dos termos a gente antes de se apropriar dos termos se apropria da metodologia que foi desenvolvida para o estudo desse conteúdo então realmente desses conteúdos então realmente nós temos uma metodologia uma forma que vai além do conteúdo na verdade numa perspectiva clássica também você não dissocia a forma de conteúdo então o que você faz é só se apropriar dessa forma para aplicar essa forma sobre qualquer conteúdo é claro que dependendo do conteúdo assim como dependendo do seu propósito de leitura você vai precisar fazer alguma adaptação da forma mas é uma forma básica é uma forma básica que você pode realmente aplicar para qualquer desafio de conhecimento para o enfrentamento e para o avanço em qualquer disciplina em qualquer matéria nossa é fantástico eu continuo assim é um assunto que eu tive o contato há algumas horas mas fez o meu coração cantar eu me apaixonei por esse assunto de tal forma e até isso é interessante a forma como é exposto determinado conhecimento faz com que às vezes você goste ou não goste dele então por isso que eu volto ao ponto da questão da curadoria talvez se eu tivesse começado a olhar o direito ali pelo seu canal eu não teria um bloqueio tão grande com a forma com a linguagem e tal essa coisa toda então assim mais uma vez eu reforço pessoal tem um curso aqui do professor ele veio de bom grado conversar comigo eu estou aqui com ele já há uma hora ele veio ele me explicou antes teve paciência e o principal são os pontos que nós passamos né professor que é o que você vê que ele tem uma forma uma rotina que ele segue ele leva uma vida acadêmica que não é de última hora ou seja você não começa a montar o seu TCC um mês antes uma semana antes você tem o seu curso ali todinho para você conseguir desenvolver nesse assunto né você consegue à medida que você vai estudando e tendo contatos com o conteúdo outra coisa que eu achei interessante você explicando foi sobre os níveis dos conteúdos né eu tenho certeza que você não começou no livro mais difícil você foi começando pelos livros mais simples e foi desenvolvendo e à medida que a sua gramática foi ganhando corpo e as informações foram se interconectando ali você foi conseguindo evoluir a gente precisa ter consciência desse caráter progressivo do estudo também isso é interessante ou seja você não chega do dia para a noite e você se desenvolve gente tudo é um passo a passo né eu costumo até brincar com os alunos Deus construiu o mundo em sete dias ou seja isso dá uma noção de processo cada coisa no seu devido tempo como a Bíblia fala há tempo para todas as coisas né então assim a partir do momento que eu entendo que o meu estudo é progressivo eu tiro essa ansiedade de ah eu vou aprender tudo de uma vez não é um processo ali é uma vida acadêmica é uma vida intelectual dedicada ó todo dia eu vou estudar um pouquinho isso vai juntando vai juntando vai juntando e no fim das contas você tem um resultado né porque assim o conhecimento ele dá frutos saborosos né professor com certeza e agora o que você está falando eu estou associando com um pouco do teu conteúdo mesmo que eu já vi aqui a partir das nossas interações né olhando teu canal teu perfil tua página e hoje em dia as pessoas estão atrás de fórmulas mágicas né pra tudo inclusive pro conhecimento e o que eu percebi é que você trabalha muito bem técnicas né métodos metodologias mas todas as técnicas elas realmente são auxiliares e são ferramentas bastante interessantes e bastante importantes né mas você não trabalha as técnicas como se elas fossem uma solução mágica você tem essa na verdade eu nem gosto desse é porque assim por exemplo vamos pegar o seu caso né você montou o curso aí desculpa eu pergunto mas quanto tempo você demorou pra montar esse curso bom pra desenvolver o curso propriamente vamos desconsiderar o tempo é não o tempo é porque às vezes a gente pergunta assim quanto tempo você demora pra fazer uma palestra aí você fala assim eu tenho 20 anos que eu estudo direito é 20 anos porque na verdade é o todo que forma né eu posso fazer uma palestra eu posso na verdade dependendo do assunto palestrar de improviso vamos dizer assim né mas tem o conhecimento prévio igual você tá falando por exemplo quanto tempo foi mais ou menos que você levou pra montar o curso o curso em si a partir do momento que ele foi idealizado e que ele começou a ser produzido ele foi desenvolvido ao longo de um ano inteiro agora vamos lá gente nós estamos falando só do produto final agora você pensa quantos anos não foram necessários pra isso e aí entra o que eu falo você tem um autodidato aqui na minha frente você tá vendo é um processo é por isso que eu sou tão contra a questão da fórmula mágica porque na minha concepção isso não existe educação é uma coisa formada conhecimento é uma coisa formada você pensa assim mesmo no caso que você citou que ele só começou a ditar pra secretar você fez o comentário o seguinte quanto da vida de Tomás de Aquino ele já não conhecia claro então é um processo e é isso que eu sempre combato ó se você quer aprender seja passar no concurso numa prova até entrar no PCC escrever um livro seja o que for a primeira coisa que você tem que ter consciência é o que? que é um processo que você vai começar a formar e o que que a gente está dando aqui? um passo a passo pra você seguir esse processo uma forma de você chegar a esse resultado né então assim eu não inclusive às vezes as pessoas procuram né ah eu tenho um concurso sei lá eu já ouvi frases assim eu tenho um concurso mês que vem ah aí me chega com um concurso da receita mais de 10 matérias não tem mês que vem pai você já vinha estudando? não eu vou começar agora mas eu vou estudar 10 horas por dia não não calma calma é um processo é um processo você tem que começar aí se preparando você tem que começar aí se acostumando depende do seu nível igual nós estávamos falando o tempo da gramática de cada um acho que o professor vai concordar comigo é relativo ele é bem relativo então assim por isso que eu gosto de mostrar casos reais por exemplo o seu caso é um caso real você foi lá estudou antes se preparou depois você teve o tempo de construção do curso e depois que você passa para os alunos e aí sim você vê que é um trabalho de uma vida inteira a maioria dos autores que você citou entregaram a vida pelo conhecimento eles dedicaram a vida inteira para conseguir esse resultado então assim hoje infelizmente nós queremos resultados muito rápidos e eu sempre brinco com os alunos se atalho fosse bom o nome não era atalho o nome era caminho então assim eu acredito que o melhor é você ter um conhecimento perinho que é igual você está falando imagina você vai lá e leva sei lá só artigo pedagógico você leva um mês para montar uma aula igual a aula que você deu o exemplo e você sintetiza 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 e passa aquilo para o aluno e o aluno fecha aí o aluno em duas horas pode absorver esse conhecimento seu aí o aluno fala poxa mas duas horas essa matéria é difícil não meu querido é igual a educação clássica vem todo um arcabouço teórico por trás até você conseguir fechar a ideia então assim tem um comentário que eu recebo muito nos meus vídeos do Direito Sem Juridiquês que é o seguinte e eu 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 sempre incentivo as pessoas e aceito aceito o elogio né mas eu sempre fico com uma impressão que é eu vou tratar também dela mas o comentário é do tipo assim puxa num vídeo de cinco minutos você conseguiu explicar o que o professor ficou duas horas tentando e eu não consegui entender ou às vezes você demorou seis, doze horas estudando pra fazer é não claro com certeza ou então assim num vídeo de dez minutos você resumiu o conteúdo de um semestre que o meu professor não conseguiu me explicar eu digo bom eu obrigado eu aceito e eu confio nessa minha habilidade mas também o fato de você já ter lutado com aquele assunto durante as duas horas de aula ou durante o semestre inteiro de certa forma preparou você pra aquela cereja do bolo do vídeo de quatro cinco minutos dez minutos com o qual você realmente conseguiu entender então a gente tende também a menosprezar o esforço que a gente fez antes e eu sei que aí deve ter algum componente emocional aí porque a pessoa deve ter penado um pouco na mão daquele professor e talvez a didática não fosse melhor e tudo mas às vezes até o aluno também não estava tão aberto não estava tão aberto mas de alguma forma ele teve contato com aquele conteúdo então ele foi começou a desenvolver alguma gramática a respeito do assunto e talvez quando eu quando eu expliquei ele conseguiu fazer as relações ou eu fiz as relações que ele não estava conseguindo fazer e trouxe de uma forma simplificada resumida mas eu tenho certeza que aquelas duas horas de aula que não foram que não resultaram na compreensão do tema elas tiveram uma importância também então eu acho interessante que é o seguinte dificilmente alguém chega no meu canal e diz assim uau nunca tinha visto esse assunto e agora eu entendi percebe o que eu estou querendo dizer de alguma forma a pessoa lutou com aquele assunto já ou seja aquele esforço inicial ele está dando frutos mesmo que está dando frutos é como diz um plantou o outro regou e o outro folheu fico muito feliz de estar participando do coroamento daquele processo com aquele vídeo curto que de repente tinha uma uma abordagem que chamou a atenção né e fico muito feliz realmente de servir como esse curador de servir como facilitador daquele processo de autodidatismo daquele mundo mas em defesa de quem vai lá e escreve isso eu tenho uma observação ó vamos pegar o meu caso quando eu falo assim que jurifiquei eu já não me animava muito mas nós gostamos daquilo que entendemos e compreendemos aí entra a questão dos vídeos eu assisti o primeiro e eu compreendi eu entendi eu gostei o que eu fiz? assisti outro e aí entra um outro princípio para a autoeducação é por isso que aquilo que você falou em relação aos níveis é tão importante porque quando você começa no seu nível no nível adequado que você está por exemplo você já estuda educação clássica há vários anos até pela forma como você expressa é possível ver isso pelo menos os sete anos sete, oito anos vamos colocar eu estou ali daqui a pouco eu bato quarenta e oito horas então vamos fazer mas olha está muito bom porque a gente está tendo uma conversa de igual para igual só de igual não, de igual para igual não professor, você é muito gentil mas não falta muito mas vamos lá o que acontece eu tenho certeza que quando eu mandei a mensagem ontem pelo WhatsApp você não pensou na obra mais complexa você pensou na forma mais clara de eu conseguir compreender um conteúdo e isso muitas das vezes talvez seja a barreira que quebrou na hora de eu continuar estudando o conteúdo e aí entra a questão dos alunos que estão nos vendo ó, não deu certo às vezes com um professor ou com aquela exposição daquele conteúdo tente com o outro tente de outra forma né então assim é igual o professor falou até de maneira modesta né não assim eu coroei o processo mas assim às vezes é possível que chegue alguém também não se identifique com a sua didática né ou não se identifique com a minha didática então tente outro é em relação a aprendizagem é uma coisa que eu gosto muito é que a partir do momento que você sabe aprender que você se torna autodidata a aprendizagem se torna democrática ou seja as pessoas podem ter acesso a informação né então é possível você aos poucos ir aprendendo e formando a sua própria gramática em relação por exemplo a educação clássica é uma gramática que eu nem sabia que ela existia de certa forma então assim e agora o que que acontece eu estou falando sobre ela e a partir do momento que o professor e isso é interessante por que que a nossa conversa está fluindo tão bem porque há um esforço do professor se fazer inteligível e há um esforço meu em entender aquilo e aí entra você com o autor interessante no seu processo que me chamou muita atenção você falando que você vai marcando escrevendo a gente tinha conversado sobre isso você falou eu pego o livro e eu vou marcando vou destacando aquilo que eu acho interessante ou seja naquele primeiro momento você está conversando com o autor os materiais que você me passa isso vai facilitar quando eu tiver que voltar no livro também porque eu posso não fazer um fichamento eu até faço quando é necessário tem até um já que a gente está falando de técnicas essa é uma pergunta que eu tenho aqui bem no meu bloco de notas para ele perguntar como é que você faz porque por exemplo se você igual você falou tem sete anos eu já entendi que você vai lendo vários conteúdos e você vai associando eles tá mas porque como é que é o seu processo você marca o livro e você faz uma anotação como é que funciona isso esse ano eu tive uma experiência bem interessante que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui eu fiz uma eu reduzi muito a minha produção de conteúdo digital você fala dos canais no caso dos canais e no Instagram especialmente que é a rede que eu acabo repercutindo mais ali mas eu produzi bastante coisa para o Teodidatas no primeiro semestre mas no segundo semestre em especial eu busquei algum tipo de literatura também e uma ênfase até tem um livro vou indicar um livro aqui que se chama ah sim fica a vontade quanto você quiser espiritualidade emocionalmente saudável do Peter Scaseiro que tem a ver com essa perspectiva da vida integrada e tudo mais e aí em razão do momento de dar uma pisada no freio eu parei de produzir conteúdo tá praticamente a única coisa que eu não deixei de produzir no Instagram particularmente foi uma estratégia que eu comecei a adotar intencionalmente nesse ano eu aqui em casa eu sou o único que não tem um planner que registra as suas leituras tá ah é sério porque os meus filhos eles a minha esposa faz acho que a minha esposa não faz isso também eu tenho que confirmar com ela mas os meus filhos eles registram quando começam uma leitura e quando terminam e é um hábito é uma prática muito boa eu faço geralmente até pra saber os livros que eu tô lendo claro isso é uma prática muito boa mas eu sempre fui muito orgânico nesse processo e aí eu disse não eu vou juntar a demanda de produção de conteúdo com uma maneira de eu registrar também as minhas leituras então este ano este ano eu comecei a ter cada livro que eu termino eu publico alguma coisa depende também muito do meu objetivo com aquela leitura do que eu quero compartilhar sobre ela e às vezes depende de tempo também porque dependendo dependendo do que eu vou produzir ali vai demandar um tempo às vezes até de uma hora pra escrever e aí é legal o limite que eu tenho né porque como é uma postagem de instagram o instagram obriga você são 2200 caracteres então eu tenho que resumir o conteúdo daquela obra de alguma maneira tem que sintetizar não tem pra onde tem que sintetizar então é um exercício interessante então o que eu tenho feito ao longo desse ano foram 40 e poucos livros que eu li até agora eu reduzi toda a minha experiência nesses livros a 2200 caracteres é uma maneira de você sintetizar o conhecimento e aí nós voltamos lá na questão da aprendizagem o ato de síntese é um ato que exige que você entenda bem o conteúdo é muito interessante eu tinha muito problema com alunos que tinham dificuldade com resumo isso era uma coisa que eu ouvia muito ah professor eu não consigo resumir determinado conteúdo quando você vê o aluno explicando na maioria das vezes o que você percebe ele não compreendeu ou seja ele não tem uma gramática clara daquele conteúdo ou seja quando ele vai sintetizar ele tem a dificuldade e esse exercício que você faz de pegar o conteúdo de um livro porque você tem todo o processo de aprendizagem completo você retira o conteúdo processa o conteúdo e dá output no conteúdo e você tem que sintetizar aquilo o que é o mais importante disso aqui entendeu você consegue definir uma prioridade e isso é difícil é engraçado aquele livro que você mais gosta mas eu poderia falar isso ou eu poderia falar aquilo e aí entra o que nós conversamos lá no começo a leitura intencionada é interessante que quando nós falamos toda essa questão de auto-educação uma coisa que eu vejo muito no seu perfil é um engajamento intencional com determinados conteúdos tanto quando você falou da sua monografia da sua tese do livro que você está escrevendo então é muito interessante que a partir do momento que você tem um interesse objetivo claro você acaba se engajando com aquilo sim né e você ficha você faz fichamento então é o fichamento enquanto tal que é uma técnica importantíssima mas que demanda tempo eu acabo fazendo quando ele é imprescindível tá então eu tenho e desenvolvi uma técnica bem interessante de fichamento compartilhe por favor oi compartilhe por favor porque eu pra mim não funciona muito e aí tem a questão do perfil também né sim não funciona esse negócio de ficha de leitura tá pra mim não funciona é eu até uso as fichas de leitura num determinado contexto tá mas pra fazer fichamento não funciona então o que que eu fiz eu desenvolvi uma planilha pra o fichamento sério é uma planilha nossa que diferente com a com o título do livro ali né o assunto a planilha tem é uma na verdade é uma ela não é nem no excel ela é no word uma tabela mesmo né então eu coloco o título do livro coloco o tópico coloco a citação ou o resumo da ideia do autor e coloco a página do lado então são três colunas ali é nossa fantástica que é uma maneira de você reproduzir técnicas de fichamento que são que sempre foram usadas e muito antes de se ter esses recursos com as fichas de leitura né mas eu achei que isso funcionou bem e aí quando quando eu quero otimizar bem o tempo o que que eu acabo fazendo eu pra facilitar o processo de fichamento depois eu eu faço um resumo desse fichamento ou os principais pontos ou pelo menos ali o que tá na página tal eu não posso deixar de fichar eu anoto lá o nome da o número da página numa das numa das páginas iniciais do do livro mesmo né anoto ali faço alguma observação sobre o que que é aquilo pra depois retomar mas o fichamento é um processo que demanda um tempo adicional então aqui tem a questão de lidar com a agenda com o calendário e muitas vezes até com a ansiedade você termina um livro e aquele livro você precisa fichar significa que você não tá liberado pra começar a próxima leitura não e às vezes a gente tá com vontade de começar com vontade você me passou os livros hoje ontem né e eu comecei a olhar os livros assim aí os artigos que o professor me passou é tem vários comentários né de livros e tem uma bibliografia bem vasta e assim gente é uma bibliografia assim bem bibliografia mesmo tem os senhores livros lá dentro e é interessante que você tá lendo um aí ele faz a citação qual a vontade que dá eu vou parar o que eu tô lendo vou lá no outro vou ler o que ele tá falando depois eu volto aqui e quando ele fala da questão da síntese e do objetivo da leitura aí é onde me freia é onde fala ó eu vou ler isso aqui vou entender vou ter uma base depois vou pro outro e aí entra a ansiedade que ele tá falando né porque eu me sinto assim às vezes quando eu tenho que fazer a anotação do livro nossa mas eu queria tanto começar logo o outro eu tô curioso então assim eu entendo essa questão também do fichamento seu me chama muita atenção porque é o que eu sempre falo aqui vocês vão desenvolver os próprios processos de vocês os processos que funcionam bem pra vocês ah professor e como que eu sei que o processo funciona porque tá funcionando porque tá funcionando eu tenho certeza que você não leu isso em lugar nenhum você mesmo foi adaptando e vai usando e às vezes é uma outra necessidade igual você falou às vezes eu preciso do número da página pôr uma coluna lá coloquei a página resolver o meu problema é se você vai fazer as citações no TCC né ou num trabalho numa dissertação de mestrado numa numa tese de doutorado daí você poder resgatar facilmente o número da página é importante então o fichamento agora eu vou fazer uma pergunta difícil pra você eu tenho certeza que apesar de eu estar vendo muitos livros de papel você também lê em algum meio digital tá e como é que o senhor faz no Kindle ou num leitor digital não no Kindle eu faço dessa maneira que eu mencionei eu tava falando da leitura do Stratton né do Molinismo puro e simples Mary Molinismo eu ilustrei eu vou sublinhando no Kindle né e faço os comentários ali e depois só exporta isso é depois eu eu até acho que o Kindle eu tenho a opção de exportar né mas eu sou eu sou um pouco arcaico nesse sentido eu abro de novo o livro daí no Kindle no computador e a partir dali eu trabalho se eu preciso fazer um fichamento eu fiz muito isso pra pra o meu TCC por exemplo se eu preciso fazer até porque eu fiz muitas leituras em inglês e essas leituras você vai comprar um livro americano em inglês eu comprei um só tá até aqui ó o livro físico né eu comprei a tradução da parte 4 da Concórdia do Luiz de Molina feita pelo Alfred Fredoso que é uma obra clássica é um material clássico pra quem vai estudar o molinismo mas os outros livros em inglês e artigos que você consegue artigos de revistas científicas que você consegue pegar na internet né eu fui fazendo os livros eu comprei no Kindle mais barato né pra você ter acesso e aí eu fazia isso pra que é prático né é legal você compra o livrinho lá depois você vai no seu aparelhinho embaixo e ele já tá lá é muito bom isso é demais é um perigo na verdade pra quem é eu digo que eu tenho um problema de como é que a gente traduz pra livro não tem a expressão né equivalente ao eu não sei workaholic de livros ah eu tenho que participar dos livrólatras anônimos sei lá porque eu entrar numa livraria ou eu ver essas possibilidades aí de compras no Kindle na Amazon é uma tentação terrível não aí vem Black Friday né aí você tem aquela lista enorme aí você começa a ver as promoções e começa a comprar mas isso é interessante né até você tem livros pra estudo você tem livros só pra consulta correto né não 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 é é engraçado que de certa forma nós fomos educados a achar que o livro é só pra bater de capa a capa não necessariamente não necessariamente depende muito da leitura e você pode esse ano eu não fiz isso porque eu quis desenvolver uma uma disciplina de iniciar e terminar um livro todos os que eu li tá mas de capa a capa então de capa a capa e uma dica muito importante é uma dica muito importante leia prefácio leia a introdução leia a orelha do livro é engraçado as pessoas não leem né não leem e muitas vezes a informação que você precisa aquela síntese do conhecimento ela vai estar no prefácio talvez você leu você teve contato com aquela informação da primeira vez no prefácio na introdução a conclusão é claro você teve contato com aquela informação a primeira vez ela não fez muito sentido mas você leu você sublinhou porque você viu que era um conceito que o prefaciador se não for o mesmo autor tá dando importância e aí depois você volta ali uau ah isso aqui explica tudo isso aqui explica tudo que eu lutei puxa eu já obtive eu já obtive o que eu precisava como eu já obtive o que eu precisava eu vou deixar a leitura de lado e eu confesso que teve alguns livros este ano que eu cheguei nesse momento e disse puxa eu já extraí o que eu precisava mas eu disse não eu vou vou andar uma segunda milha aqui pra usar o linguajar também do evangelho vou andar uma segunda milha com esse autor aqui e vou até o final porque eu queria ter essa questão de ter os registros bem bem documentados porque eu tava engajado nesse nesse projeto aí que foi um dos únicos projetos que eu que eu levei adiante ao longo do ano inteiro nas redes sociais no meu perfil do instagram mas realmente você não é obrigado a terminar o livro você não é obrigado a ler o livro inteiro você pode ir lá naquele capítulo ouçam isso gente é libertador quando eu entendi isso minha vida mudou e é interessante que a medida que você vai montando a sua gramática sobre determinado conteúdo por exemplo teve livros que eu comprei por um capítulo simplesmente porque eu queria ler aquele capítulo eu comprei o livro e li aquele capítulo então assim você vai aprendendo a pinçar lá o conhecimento deixa eu te dar um exemplo aqui Maurício olha só aqui atrás a iluminação não vai estar muito boa mas aqui atrás tem a Suma Teológica do Tomás de Aquino estou apontando bem aqui estou vendo as capinhas eu quando comprei a Suma Teológica fiquei empolgadíssimo eu vou ler o Sertilanges aconselho inclusive se for começar a ler daí eu peguei eu leio quantos tópicos tinha quantos vai ser trabalhoso mas vou pelo menos começar legal comecei e comecei a repercutir também fiz vídeo sobre só que eu fui até a questão até a questão 6 eu acho venci a simplicidade divina que eu acho que é a questão 6 a questão 5 da primeira parte mas o que aconteceu eu não consegui temos que admitir houve bastante disciplina é mas eu não consegui avançar naquela leitura até porque houve outras coisas eu ia ficar só lendo a Suma Teológica durante muito tempo mas é uma obra que eu mantenho ali e eu vou ali e consulto eu já conheço um pouco da estrutura dela então eu sei onde é que eu posso encontrar determinadas coisas a melhor coisa que tem é você ter contato com uma obra dessa e quando você pega a literatura tomista e você pega o sujeito citando assim ST1-2,A2Q2A3 eu sei onde encontrar isso aí eu encontro eu entendo poxa só o fato de eu saber que é uma literatura tomista especializada a maneira de citar a Suma Teológica própria e eu saber me mexer naquilo e encontrar aquilo quer dizer o cara está referenciando eu vou lá e vou ler na tradução claro mas vou ler então isso é muito interessante entender que os livros tem e cumprem essas diversas finalidades eu gosto muito de dicionários de enciclopédias batendo o olho você vai encontrar alguns tem uns que foram comprados recentemente que estão para cima que não estão organizados então a gente tira do cenário mas tem muitos dicionários dicionários de filosofia dicionários de teologia dicionários bíblicos são obras de consulta que são importantes você não vai ler um dicionário de capa a capa tem gente que pode fazer isso mas não é assim que se forma uma gramática de conhecimento e da forma que você está falando até o engajamento vai fluir melhor porque você se engaja com aquele conteúdo ou seja você tem um objeto que você quer descrever ele que você quer compreendê-lo e aí você se engaja com aquela leitura igual você falou você está ali fez a citação você foi encontrou a citação tem um termo que você desconhece pega o seu dicionário e ali você está formando o seu conhecimento e aí entra o que nós falamos lá no começo dá trabalho dá trabalho exige esforço exige que você se debruce em cima exige que você corra atrás daquele conhecimento então é é mais do que eu não sei se essa seria a palavra mais adequada mas eu acho que é ter o espírito do autodidata é ter essa mentalidade e uma coisa que faz parte desse espírito é a falta de é a ausência de pressa isso é uma das mais valiosas lições você estava comentando antes aqui eu não sei se você chegou a comentar ao vivo o contraponto até uma conversa tão rica como aquela que a gente teve no começo é que eu já não sei o que a gente comentou antes o que comentou depois mas eu não tenho certeza se na gravação aqui você mencionou o livro A Vida Intelectual Ah, eu acho que eu não mencionei eu acho que não mas foi uma das leituras que você encontrou a partir das indicações que eu fiz contextualizadas e é um livro maravilhoso pessoal é assim nem tanto que quando eu comecei a falar o professor Carlos já leu ele conhece ele e é muito interessante porque ele me indicou a leitura lá na leitura que eu fiz tinha uma referência sobre isso eu fui lá na Amazon comecei a ler o livro e assim é de um é de uma riqueza o livro tão grande tão grande é de uma profundidade ele falando da vida intelectual de como você lidar com ela da questão de você ser autodidata então assim se você parar para pensar e aí tem uma coisa que eu presto muita atenção e prezo muito em livros eu gosto muito de livros que foram vencidos pelo teste do tempo que é o que são obras que você vê que o tempo passou e elas não ficam nós temos a nossa bíblia cristãos que é um livro que está há anos e anos além dos mais vendidos é um dos livros mais editados do mundo onde você tem e hoje tem bíblia para todo gosto com desenho sem desenho com figura você tem vários tipos é um livro que venceu o tempo e se você ver também tem grandes clássicos da leitura que eles venceram o tempo então eu sempre gosto muito desse tipo de leitura porque como exemplo do livro e é interessante mesmo estando nessa área de aprendizagem eu nunca tinha me tocado sobre esse livro e quando eu peguei o livro eu falei assim poxa como esse livro é importante para aquilo que eu estou fazendo o legal disso tudo dessa tua experiência como eu mencionei é que me parece que essas coisas foram encaixando muito na tua vivência nas coisas que tu já tem buscado e fico muito feliz de estar coroando também de certa forma esse processo para usar uma expressão como se a educação clássica professor que você me mostrou ontem desse uma forma para o meu conhecimento não sei se essa seria a palavra agrega uma forma que vai se juntar a esse conteúdo que você já tem falando no ilemorfismo de uma perspectiva de metafísica clássica também muito legal mas o que eu estava mencionando sobre o Sertilanges é que uma das grandes lições do livro A Vida Intelectual fica a indicação para os seus alunos também Vida Intelectual do Padre Sertilanges uma lição que pega que gruda na gente dentre tantas outras é que você não pode ter pressa isso é interessante porque a gente quer ter tanta pressa em relação a isso isso é tão contracultural hoje que a gente quer aprender tudo eu quero aprender tudo e eu quero aprender rápido e eu quero aprender fácil e o fato de a gente ter toda a informação ao alcance da nossa mão a um clique de celular ou a um clique de mouse e a uma procura no Google você tem virtualmente toda a informação do mundo ao seu alcance mas você não tem isso não significa que você está construindo conhecimento pelo simples fato de você poder acessar essa informação mesmo que você acesse uma informação na internet e você queira trabalhar com aquilo e tem muita coisa boa na internet muita coisa de qualidade disponível esse artigo da Dorothy Sayer sobre as ferramentas perdidas da escrita inclusive está disponível numa página da internet de forma gratuita para quem quiser acessar mas ainda assim é preciso ter trabalho é preciso um labor intelectual mesmo que você consiga material na internet como eu consegui muitos artigos acadêmicos de revistas científicas de filosofia e de teologia para trabalhar sobre o humanismo mas é preciso ter o fato de estar disponível de estar à distância de um clique não significa que você vai conseguir incorporar aquela informação que tem ali de maneira imediata mas aí entre o ponto da curadoria que eu falei eu acho que realmente a internet ela dá um poder assim excepcional por exemplo eu jamais teria o prazer de estar falando com você se não tivesse esse mecanismo mas por outro lado a quantidade de informação também exige uma curadoria maior que é o que eu estava falando que nós estávamos conversando lá no começo e aí essa curadoria ela já tem um aspecto que é mais até psicológico e emocional do que propriamente intelectual mas você está tudo interligado no ser humano na verdade mas aí entra muito na gestão da ansiedade inclusive e isso também vai em questão de quem nós estamos olhando com certeza isso sim direcionar eu estava pensando em como você lida com a possibilidade de ter todo acesso àquela informação e querer construir o conhecimento rápido você estava falando de uma coisa eu estava pensando em outra isso aqui também é válido mas o que você falou também é importantíssimo que é você ir no conteúdo correto nem no conteúdo certo nem no conteúdo adequado não ir atrás de qualquer coisa ou consumir qualquer coisa simplesmente porque está disponível na internet isso pode ao mesmo tempo que você acessa isso pode fazer você perder muito tempo porque vai fazer você se frustrar não querer continuar é o exemplo que nós estávamos falando do direito hoje quando você dá uma pesquisada na internet vem milhares de páginas centenas de páginas e aquelas páginas abrem outros links que abrem para outras páginas e é até uma questão que eu sempre defendo com os alunos a questão da leitura de livros e nós voltamos no ponto anterior o livro ele querendo ou não ele tem todo um trabalho geralmente então quando você vê um livro assim um livro que ele já foi testado um livro que ele foi trabalhado aquele conhecimento ele vem formatado eu sempre falo eu já vi alguns alunos falando assim ah professor eu tenho mais facilidade ali de entender quando quando eu pego um professor que explica mais devagar um professor que dá mais exemplos alguma coisa desse tipo o livro é bacana por causa disso o livro tem toda aquela gordura toda aquela estrutura você vai no seu tempo então assim eu sou um defensor da leitura porque eu acho que novamente é o que nós estávamos falando uma forma que você consegue conseguir um conhecimento ter uma certa curadoria entre aspas porque também tem muito livro como coisa muito esquisita mas é por isso que é interessante você procurar as pessoas e aí eu sempre aconselho para os alunos aqui por exemplo hoje se eu que comecei a menos de 48 horas na educação clássica hoje você se torna minha referência então eu tenho certeza que tem outros livros outros materiais que você pode me indicar que aquilo vai conseguir fazer com que eu cresça e vocês quando for procurarem seja para estudar para um concurso seja para estudar para uma prova encontrem as suas referências né ali academicamente ou alguém para vocês e porque o que que acontece às vezes ainda mais nesse ponto da ansiedade a gente sofre muito no processo porque você não encontrou o conhecimento adequado você não encontrou aquele livro que está no seu nível ou você não encontrou muitas das vezes a resposta das suas dúvidas e acaba que você não engaja no conteúdo não é que o conteúdo não é ruim é simplesmente que você ainda não deu match com ele entendeu então assim é importante e eu acho legal e estou muito feliz professor eu acho que a nossa conversa assim foi foi riquíssima é um prazer enorme ter o senhor aqui ter tido o prazer de lhe conhecer eu acredito que o prazer foi meu fiquei muito satisfeito que é uma porta eu eu como cristão creio que há um deus soberano eu acredito que foi uma porta de deus que deus abriu para mim eu ter o prazer de conhecê-lo de ter acesso a esse mundo de conhecimento novo que se abriu de trazer aqui a sua experiência para os meus alunos de ver um autodidata na prática de verdade que ali vai construindo ali o seu estudo a dia a dia ouvir de alguém que já andou uma parte da milha dizer assim olha gente é um processo você tem que andar não tenha pressa vai devagar encontre vai encontrando o seu tempo então isso é de um extremo prazer e ó se vocês quiserem um professor falando mais explicando para vocês fora da live eu vou botar o cupom aqui embaixo tá certo é eu acredito que conhecimento com a curadoria certa é uma coisa muito difícil de encontrar hoje em dia e às vezes as pessoas até me perguntam ah mas você não recomenda tantas pessoas por quê? porque eu acho que a curadoria é uma coisa difícil de se fazer leva tempo é igual você falou leva muito tempo às vezes debruçado sobre determinado conteúdo e eu tenho o maior prazer de dizer eu indico você a partir de hoje eu estou muito feliz e foi um prazer enorme professor agradeço aí pelo seu tempo né porque eu levei seu tempo antes da live e levei seu tempo dentro da live foi muito prazerosa nossa conversa o prazer foi todo meu professor e eu deixo o meu agradecimento para o senhor de coração e eu espero que também abram-se portas para que nós possamos gravar outros conteúdos eu queria muito ouvir o senhor falar a respeito da educação clássica apenas ou a respeito dessa parte de você conseguir se desenvolver academicamente eu gostei muito desse conteúdo e quem sabe quem sabe não foi a partir de você que quebrou mais a minha barreira com a parte jurídica ali que eu não era muito chegado tá certo quem sabe muito bom muito obrigado Maurício foi realmente um prazer espero que os seus alunos aí gostem e se alguém aí da área do direito ou até alguém que tem interesse em conhecer mais os aspectos de história de filosofia tiver interesse no curso vai ser uma satisfação eu vou colocar aqui ó pro pessoal quem estiver procurando eu vou colocar também vou colocar as redes do professor e vou colocar os dois canais então tanto o canal teológico que eu passei a seguir gostei muito do conteúdo quanto o canal jurídico e também o instagram aqui do professor eu vou colocar todas as redes dele aqui embaixo e vamos lá gente eu garanto que vocês vão ser abençoados como eu também fui tá certo obrigado tenha uma ótima noite professor obrigado por tudo até mais obrigado até mais